Ah, escondido, no cinema, né? Naquela época a gente namorava no cinema, não dava pra beijar. Ninguém beijava na rua, ninguém fazia. Era uma emoção incrível. É verdade, porque você nunca tinha feito nada. Aquele primeiro beijo, assim, sabe? Sei. Ai, que saudade de alguém fazer isso, gente. Ai, que saudade de ter bebida. É verdade, a rimpia inteira, sabe? Aquela coisa assim, claro. Sei, Ana. Ai, aquilo é lindo. E você treinava antes? Tem uma insegurança de adolescente, a gente treina na mão, na laranja, no primo. Eu treinava muito com os meus primos. Mas você tinha essa coisa também romântica, sabe? De, ai, vou um dia encontrar ou não. Já era tipo... Ah, não, mas eu namorava muito. Eu namorei bastante, é. Namorava escondido, mas namorava. E você sabia quando alguém tava afim de você? Ou uma amiga falava, acorda, menina, ele tá afim. Não, não precisava acordar, não. Quem gritava era eu mesmo. Já acordava. É, falava, chega mais você. Já tava acordada fazia tempo. Ah, maravilhoso. E tomava iniciativa mesmo? Não, eu acho que você olha. Nem hoje em dia, né? Você olha, você sabe quando alguém tá querendo alguma coisa. Eu me lembro da primeira... Eu era muito rejeitadinha, porque eu era bem horrorosa mesmo. Fui diagnosticada com feio, eu era muito nova. Mas eu lembro que uma vez um menino tava me olhando. E eu falei, caraca, ele tá me olhando. E aí depois chegou a minha mãe e falou, seu primo de Macaé. Aí eu, ah, tá bom. Então ele só queria convite. Prazer, por isso você tá me olhando, obrigada. E você passou a sua juventude nos anos 70, mais ou menos. Era uma época de muita experimentação. Era. Você passou por essa fase também? Virgindade era um negócio, assim, absoluto na época, né? Não era que nem hoje, assim, 13, 14 anos, já tá tudo bem, né? É. Lá você tinha que casar virgem, na teoria, né? Na teoria. Então, na teoria. Meu pai, tô grávida, eu não tô brincando, eu tô grávida e ele tá desconfiado que eu não sou virgem. Será, Cláudia? Será? Será? Eu sei que você teve uma vida maravilhosa, a gente você mandou na sua vida. Mas esse é o meu programa. Esse é o quadro do meu programa, minhas regras. Defina a felicidade em cinco palavras. Ah, felicidade, eu tô aqui com você agora. Ah, obrigada, que linda, obrigada. E uma comida gostosa em três palavras? Precisa ser três? Pode ser mil. Ah, tá bom. Arroz, feijão e ovo. Com quiabo. Com quiabo. Ih, eu passei mal aqui naquela... E agora, quando a gente tá conversando alguma coisa, chega alguém e atrapalha a conversa. Quanto é que você ganha, mais ou menos? Ah, eu ganho... Chegou, 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 chegou. Ainda bem. Ainda bem. Mas é mais que Luciano? Ah, olha, vou te contar uma coisa. Chegou, chegou, chegou. Não quer saber. O valor de merchan é mais alto do que o salário, por exemplo? Olha, vou te contar outra. Chegou, Ana, chegou. Chegou. E tem alguém que você não suporte na Globo? Olha. Chegou! Chegou, Ana, chegou, pelo amor de Deus, chegou. E agora, de maneira extremamente sensual. O que você não gosta de comer de jeito nenhum? De ló. Ai, de ló é uma delícia. É, de ló não gosto. Baba de quiabo? Adoro. Ai, que delícia, que maravilhosa. E agora, lambendo uma colher de pau. Ah, assim? Por que não? É, que tem Ana Maria. Por que não? Menina, eu tenho tanta preguiça que eu lambo o começo, mas não chega até o final da colher. Eu tô só a ferro. Lambendo uma colher de pau. Como você cuida de sua higiene bucal? Ah. Desse jeito aí. Ah, maravilhoso. Incrível. E agora, com tradução simultânea. Você sempre lê livros antes de dormir? Ah, não. Não? Não, eu normalmente leio antes de deitar, mas não antes de dormir. Ele não dorme, eu vejo telejornal, brinco as cachorras, faço essas coisas. Ele não gosta de fazer isso. Exato. E agora, em inglês. Who are? Who is or who are? Who are? Who are who who? Who are who? Who are who? Yes. Who are who? Yes. Yes, why not? Who are who exists? No. No. Who are your best friends in Radio Global? I have a lot of best friends. It's impossible to talk to you about one. It's impossible. Tá, meu bem. But, do you have someone here, inside the here, that you, when you are sad, you call and say, I said. Yes, I have. Who do you who? Agora, outra coisa que muita gente não sabe também é que você já vendeu mais de 13 milhões de livros. Foi. Livro é bom. Eu gosto muito. E vender livro é muito difícil no Brasil. Muito difícil. Não é? Ainda mais agora com as redes sociais. Você lê outras coisas e muita bobagem, mas um livro mesmo legal, né? Você vai pra outro mundo, outro país. Eu recomendo muito. Eu sei. Minha mãe é escritora, ela vendeu, acho que, 13 livros. Minha mãe é fantástica. E o Youtubers vende 1 milhão e 500. Eles nem leram os próprios livros. E a gente tem sugestões de livros que você poderia ou não lançar. São os livros. Faz você sem receitas pra você mesmo se virar. Traz você. Quer comer aqui? Traz a comida, porra. Foi você. Um livro para transferir a culpa para outros mesmo quando são inocentes. O Pai é você. Um livro para informar ao boy que sua gravidez está relacionada àquela noite louca que vocês tiveram semana passada. Ah, adorei. Adorei. Sai você. Um livro de boas maneiras para o transporte público. E vai você. Um livro de respostas infantis para quem te mandou para lugares que você não quer ir. Você também foi diretora, foi grande executiva do Grupo Abril, né? De revistas femininas. De nove revistas femininas da Abril. Você acha que a Alice já começou a entender como se aproximar desse público que é tão fiel a você, esse público feminino? Eu acho que eu só estou aqui hoje porque eu levei o pé na bunda na Editora Abril e eu tive a possibilidade de, estando lá, aprender muito a respeito de marketing, a respeito de mulher. Fiz vários cursos fora que eles me proporcionaram isso. E você vê a mudança desse público que te segue há quase 40 anos? As mulheres mudaram? As mulheres que te assistem? As mulheres do Brasil mudaram. Eu acho que o Brasil mudou e as mulheres, graças a Deus, acordaram para um monte de coisa. Antigamente, por exemplo, era brega cozinhar. Antigamente, você falar em trabalhar fora de casa era uma exceção. Antigamente, falar em defesa e direitos da mulher também era outra, uma coisa que parecia meio velado, que as pessoas tinham vergonha de sair em defesa de grupos de minoria. Gay nem pensar. LGBT. Enfim, eu acho que o mundo está numa transformação fantástica e, da mesma forma, as pessoas que vêem televisão também mudaram. O louro me ajuda muito nisso. E é meu alter ego. Então, quando eu não posso falar, ele fala. Maravilhoso. Esse gato fala também. Não, não fala não. Mas eu acho maravilhoso porque, inclusive, quando a gente começou a falar mais, as mulheres sobre feminismo, achavam que é justamente não poder cozinhar. E justamente não. Na verdade, é você poder ser o que você quiser. É o direito da mulher ser livre com as suas escolhas. E valorizar isso. Sim, valorizar os direitos das mulheres, direitos iguais. E lembrando que feminismo não é o contrário do machismo. E lembrando que eu estou puta com vários ex-namorados meus e que são machistas e que eu tomara que Deus prenda em algum momento. E você deixou o mundo editorial e foi definitivamente para a TV para falar com um grande público. Você trabalhou na Extinta Atopi, na Extinta Record e, se Deus quiser, jamais Extinta Globo em nome de Jesus, que passa a mim várias coisas. Amém, 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 amém. Em Doze Vezes, Senhor, que passa um anjo, diga amém. E acaba com outras emissoras. E você entrou até para o Guinness. A apresentadora que mais tempo ficou no ar, durante um dia, um mês, um ano, enfim. Acho que o video show ficou ao vivo, sei lá, 30 anos, mas a gente viu 17. Então, ficou 13 anos. Porque os outros realmente não contam. Agora, depois disso, você voltou em 92. E você fez o Note a Note, você dirigia, produzia, apresentava. E já era um sucesso. Porque eu morava no Morumbi, em São Paulo. E a Globo estava sendo construída ali na Berrine. E era o caminho para eu ir para a Record. Eu já fazia sucesso lá na Record. Eu olhava e falava assim, um dia eu venho trabalhar aqui. E aí, um belo dia, eu incomodei tanto, porque a minha audiência era tão boa lá, do outro lado, que aí foram lá me buscar. O seu programa vai ao ar às nove da manhã. Então, você acorda... Eu acordo quatro e meia. Lava a cabeça quatro e meia da manhã? Todo dia. Mas nunca falou assim, ah, quer saber? Gente, hoje eu vou sem banho, porque, cara, ninguém vai saber. Não, porque senão eu não acorda. E você toma café da manhã antes de tomar café da manhã? Não, eu tomo café da manhã aqui, quando eu chego. Aí já vim, já cheguei e tal. Aí faz lá uma coisinha. Por exemplo, já que uma vez provou uma comida de alguém, deu só uma cuspidinha para o lado e falou, que delícia, nossa, que boa comida. Não, quando está ruim, eu falo mesmo. Mas já pensou, alguém faz uma receita. Hoje a receita é tal, tal, tal. Você pensa grandes merdas. Mas está ali recebendo a pessoa. E eu falo, ah, isso não combinou muito bem. E abre um calabouço e a pessoa, infelizmente, falece e nunca mais é vista. Imagina se você fosse uma convidada que quisesse opinar nas suas receitas e você pudesse fazer o mesmo no quadro Eu Sou Mais Você. Olá, Ana Maria. Olá, tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Sou eu que te entrevisto, então, agora, né? Ah, então pode ser. Ah, é claro. É verdade, sim. Você não veio aqui me ensinar a fazer uma coisa? É claro, sim. Então, o que a senhora trouxe, por favor? Qual é o prato do dia? Eu vou fazer azeitona com um pouquinho de molho de coisa e esses tomates eu vou salpicar para ser azeitona com tomates. O que é a coisa, por favor? A coisa é isso aqui, esse nabinho aqui, roxo, esse nabo de repolho. Eu vou fazer toda uma coisa com ele. Alguém soprou. Não, eu sei mesmo. Eu já cozinho super bem. Eu vou jogar essa folhinha de rúcula, que é diferente, que imprime. A minha é rúcula, gente. Cada um tem a sua própria folha. Como é que a senhora vai colocar as coisas? Porque você tem um charme, né? Primeiro, primeiro... É. Não precisa? É. Bom, eu gosto de lavar. Quem não lava antes a salada, gente, é sempre bom que você pode lavar na hora. Você põe aqui um pouco de sabanete, um pouco de detergente, você já lava a tua salada. Não, não é assim que faz. Claro que não é. Como a gente vai fazer salada com detergente, sabão e tudo? Não, porque aí você faz a higiene bucal e você faz a higiene alimentícia na mesma... A higiene bucal é na sua boca. Sim. A alimentícia é na pia, para os germes não irem para a pessoa que vai comer a salada. Eu gosto muito de germes. Sua parte, normalmente, eu acho um tempero muito bom. Porque, às vezes, uma coisinha com uma centopeia... Eu prefiro na minha salada que a senhora não coloque. Então, tudo bem. Eu posso não colocar. Agora, eu posso colocar... Eu acho que, assim, azeitona gosto. Eu gosto de muita. Tudo tem que ser parcimonioso na vida, a senhora, entendeu? A senhora, nada... Só amor pode ser bastante. Não, é porque eu achei que se fosse parcimônio, fosse amor e azeitona. É a minha receita de azeitona. Mas, tudo bem, a gente pode compensar colocando um pouquinho dessa couve. Não, esse não é couve. Esse é uma beterraba. Mas está bonito, assim. Está bonito. Porque é transgênica. É. É? Ela contou para a senhora que ela é transgênica? Não, eu falei errado. Como é que é? Não é. É orgânica. Ah! Está ali, ó. Orgânica e transgênica, a gente está juntinho. Com isso. Eu vou pôr, então, essa cenoura transgênica aqui também, para ajudar a senhora. Está bom? É, mas a cenoura, com a batata, essa tomate aqui, ela causa bastante... Gases? Ah, eu ia falar sabor, mas sim. Causa bastante esgases. Então, quem preferir, ah, eu quero comer um gases hoje, eu quero servir minha família com bastante esgases, é o que eu aconselho, eu gosto. Tá. Posso ajudar em alguma coisa? Pode. Pode? Pode mexer assim, olha, por exemplo, de baixo para cima. Posso te ajudar a mexer? Pode. Você cozinhando é tão sensual. Totalmente. É. Desculpa, eu queria que beijar. Maravilhosa. Acabei de ganhar tanto dinheiro só com esse beijinho. Que incrível. Ai, obrigada, Ana. Ah, delícia você. Tomar um jejum, desculpa. Agora, de onde surgiu a ideia, por exemplo, de passar debaixo da mesa, chamar os cachorros? Lá na outra emissora, a minha cozinha não existia. Era uma tábua e a geladeira era pintada na parede, os vasinhos pintados na parede, não tinha móvel. Como não tinha pia e tinha uma tábua e eu precisava botar embaixo da tábua um balde com água, entendeu? Para eu poder fazer minhas coisas aqui e de vez em quando lavar a mão. E aí, quando eu ia para baixo da pia, eu já aproveitava e jogava as coisas ali e eu falava, chama os cachorros, que era para vir experimentar a comida. Mas, na verdade, era para eu lavar a mão ali embaixo da pia. Ah, uma maneira de lavar a mão. É, menina, tinha que dar um jeito. Como é que eu ia explicar que eu sumia e ia para baixo da pia sem alguma coisa? Gente, então a Record fez alguma coisa boa na vida. E você aguenta cozinhar? Porque você passa muito tempo cozinhando. Chega em casa, você ainda cozinha? Eu adoro cozinhar, de verdade. Posso almoçar amanhã lá? Pode, convidadíssima. E já fiz alguma receita que deu errado? E você falou, não, é queimado mesmo. No sul da França, a gente serve queimado, querida. Já, já. Quem faz comida sempre erra. Não tem essa de falar, ah, nunca errei. Imagine, claro. Agora, a sua geladeira, aquela geladeira repleta, que você abre, já é um supermercado gigantesco, já é uma sala da Marikman. Você tem essa geladeira dos sonhos? A geladeira precisa ter coisa dentro. Eu acho que quem já passou fome na vida, e eu já passei fome na vida, se não tiver a geladeira abastecida, você está que tem medo. Sempre que alguma coisa vai acontecer, você vai ficar sem comida. Então, a sua infância lá em São João da Barra era uma infância? Não, depois que eu saí da casa do meu pai, porque aí não tinha grana. Quando você precisa de ajuda, a quem você recorre? A Deus. Sim. Não sei se era isso que você esperava, mas é a verdade. Não, eu sou muito religiosa também. Eu estou sempre rezando. Se você, um minuto, você vira, eu estou ajoelhada aqui. Acredito. Eu tenho muita fé mesmo. Você se apegou. Você é muito devota de Nossa Senhora, de Fátima. Nossa Senhora, de Fátima. Porque eu falo com a mãe, que dá recado para o filho, entendeu? Ela é assim com ele, né? Então, ela chega mais perto, né? Vai que eu falo, tem muita gente falando com ele, aí ele não vai escutar. Eu acho que estou falando com algum estagiário. Gente, não sei o que, eu estou falando, mas é verdade. Eu rezo também sempre, peço tudo. E eu já vivenciei muitos milagres. Mas, assim, obviamente as pessoas dão conselhos para a gente que são muito bons. E tem pessoas que dão conselhos bem merdas. É, porque não querem que você vá para frente. Vamos, então, agora falar com essas pessoas que dão conselhos merdas para a gente no quadro Toma esse conselho na fuça. Se alguém disser que você não é capaz, pense, caramba, talvez eu não seja mesmo. Geral falando isso. Não é feio desistir. É mais agradável para todos nós que não aguentamos mais você voltando aqui pedindo emprego. Tá, não vai rolar, cara. Vai nessa. Se todos os seus amigos conseguiram menos você, mude de amigos. Ou você vai ser sempre o mais merda do seu grupo. Pedras no caminho? Se você guarda todas as pedras que recebe, não vai construir castelo merda nenhuma. Busque tratamento. Você é um acumulador compulsivo de pedras. Tudo passa, menos seu nariz, horrendo, que é caso cirúrgico. Não responda quando estiver com raiva de alguém. Deixe a cabeça esfriar, porque pode rolar um bom plano de vingança, que vai destruir muito mais do que uma resposta. Antes de se meter na minha gravidez, lembre-se, um jovem já se meteu comigo em um gravidez. Antes de pedir conselhos, lembre de me pagar o que me deve, babaca. E mais vale um pássaro da mão do que dois papagaios enfiados no seu corpo. Muito obrigada.